Apocalipse Quem está com disposição para ouvir a palavra? Apocalipse! Já ministrei sobre Apocalipse algumas vezes aqui na igreja Já dei um curso que durou uns quatro meses falando só de Apocalipse Mas o pastor pediu para eu ministrar hoje sobre Apocalipse E o Senhor me tomou a semana inteira, irmãos, para preparar essa palavra E eu sei que a glória dEle visitou a gente aqui no louvor Não é à toa, porque para receber essa palavra revelada, querido Nós temos que estar no Espírito Sabe? Pastores que ministram sobre Apocalipse Às vezes a pessoa está meio distraída E ouve algo que não é bem verdade E sai falando Ah, o pastor fulano de tal ministrou Que o arrebatamento vai acontecer tal dia O ministrou que só tantas Porque eu fiquei sabendo esses dias Que o pastor falou que só 250 mil pessoas iriam ser Não, 250 nem mil pessoas 250 pessoas que seriam arrebatadas Falei, querido, você deve ter ouvido errado Não há base bíblica Nem rio falar isso A primeira bíblia não diz nem quantos vão ser arrebatados Mas você que são milíades De milíades De milíades De altas De altas Porque primeiro viram os mortos Depois dos que estão vivos Então eu gostaria que você Se concentrasse Eu gostaria que Não se preocupasse com o que está lá fora E você que vai ouvir a palavra Sentasse e ficasse quieto aí na sua cadeira Porque é um tal de levantar para beber água Para ir no banheiro Para ir lá fora Para se refrescar Queridos Esquenta as pontas só um pouquinho Vocês fazem isso Por amor a mim Por amor a palavra de Deus Amém? Então amém Porque a palavra A Bíblia, queridos É um livro completo Em Gênesis Está o início De todas as coisas E em Apocalipse Está a consumação De todas elas E entre Gênesis E Apocalipse No meio da Bíblia Nós temos o plano de Deus Para resgatar o homem Nós fazemos parte desse plano Nós estamos inseridos aqui nessa história O nosso nome está registrado Não apenas na história Da igreja Mas lá no livro da vida Também lá na história do céu Amém? Então o propósito de Deus Em nos revelar o futuro É para nós tomarmos uma posição De espera Da volta de Jesus Para levarmos uma vida de santidade Para sabermos que a nossa vida Tem início Tem meio E tem continuidade Que isso aqui Que nós estamos passando Vamos dizer É só o meio Da nossa história Ela teve início em Jesus Nós estamos vivendo O meio Que é o cumprimento Do propósito Mas nós vamos estar Na consumação De todos os séculos Porque ele disse Que estaria conosco Até a consumação Dos séculos Então querido Nós fazemos parte E nós temos que ter certeza Dessa volta Nós não podemos duvidar Em momento algum Nós devemos Querido Mover A uma postura De cumprimento Do propósito de Deus Para nós E para a igreja Porque ele só vai voltar Quando se cumprir Os dias Quando se cumprir As horas E quando se cumprir Principalmente O que é determinado Para se cumprir Nesse tempo Nesse período Então Irmãos Nossa vida Tem que estar pronta Para esse dia Temos que estar pronto Como se ele fosse Voltar hoje Porque se ele não voltar Até nós morrermos Não importa Pois nós só temos Essa vida Irmãos Para nos prepararmos Porque se você Não for arrebatado Em vida Quando você morrer Você vai ser arrebatado Isso é Se você realmente É cristão Estou falando Para a crença Bem Então Se nós quisermos Chegar ao céu Irmãos Não importa Se será através Do arrebatamento Ou se pela morte física O que importa É que a nossa carreira Aqui tem que estar Completa Sabe quantas vezes Eu ouvi Pessoas Até mesmo Se emsobervescerem Ou se ufanar Falando Ah Eu vou ser arrebatado De modo Eu passarei pela morte Querido Para mim Não importa O que importa É que Enquanto eu viver Eu vivo Por cumprimento Do propósito Porque eu já falei Para Deus 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 Se algum dia Eu fugir desse propósito O Senhor pode me levar Porque eu não tenho mais razão De viver E se ele me levar Querido Eu ainda vou ser arrebatado Antes dos que estiverem vivos Isso tem que ser a certeza Do nosso coração Abra em Apocalipse 3 3 verso 3 Que diz assim Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido Guarda-o E arrepende-te Porquanto se não vigiares Virei como ladrão E não conhecerás De modo algum Em que hora Virei contra ti Vai lá no 16 16 verso 15 Eis que vem Como vem o ladrão Bem-aventurado Aquele que vigia E guarda As suas vestes Para que não ande nu E não se veja A sua vergonha São todas advertências Sérias Para a igreja Querido Porque aquele Que não estiver preparado Não estiver prevenido Nessa volta Querido Vai passar vergonha É para essa vinda É para essa vinda Que nós temos Que estar vigilantes A vinda Dele Como ladrão Porque esse dia Ninguém sabe Essa hora Ninguém sabe Mas sabemos Que ele virá Nas nuvens Escondido Ele não descerá Aqui na terra Nessa primeira vinda Mas ele ficará Nos aves É a igreja Que subirá O seu encontro Esse será O arrebatamento Queridos Ele vai esconder A igreja Do anticristo Essa será A época Irmãos Quando vai se iniciar A tribulação Aqui na terra O senhor O senhor Vai tirar A igreja O senhor Vai poupar A igreja De passar por isso Você crê nisso? Amém O juízo Irmãos É para quem Não crê O juízo É para quem É ímpio O juízo É para quem Rejeitou A palavra O juízo É para quem Rejeitou A vida de Deus O juízo É para quem Ouviu E não creu O juízo É para quem Acha Que é porque Está aqui na igreja Porque tem um nome No rol de membro De qualquer denominação E vem à igreja Aos domingos Quando quer E leva uma vidinha Mais ou menos Satisfatória Acha que já está pronto E preparado Para esse dia Cuidado Para você não ser pego E se prevenir O senhor Livrará A sua noiva Da hora da aprovação Da hora do juízo Por quê? Porque a noiva Estará Pronta Quem é noiva Vai estar Pronta Então de quem Eu estarei? Eu estarei Pronto Pro dia do arrebatamento O que ele vai arrebatar É a noiva Irmãos Não é uma religião Não é uma denominação Para De ficar preso Apenas em dogmas Apenas em tradições Apenas em doutrinas Apenas em placas de igreja Apenas em nomes de igreja Porque não é a placa que vai subir Quem vai subir é a noiva Sem mágoa Sem ruga Santa Branca Azul Apenas em placas de igreja Pelo sangue do cordeiro Esse que vai subir Como noivo Nos ares Ele estabelecerá O seu trono de julgamento Para os crentes Que nós chamamos de quê? Tribunal De Cristo Esse tribunal Não é aquele tribunal Quando a gente fala tribunal A gente Geralmente lembra de quê? Condenação Ou inocência Alguém está sendo julgado lá Para ver se ele Realmente é culpado Ou inocente Não Esse tribunal De Cristo Não é para esse fim Porque os que foram Arrebatados Já foram Salvos E vencedores Aleluia Aleluia Sabe irmão Você tem que se alegrar Com isso Você não tem que temer a morte Só temer a morte Aquele que não está pronto Paulo Quando chegou o momento O que ele falou? Estou pronto Já completei a carreira Já guardei a fé Já cumpriu o propósito Então irmãos Esse tribunal Está lá em 1 Coríntios 3 Do 11 ao 15 Que fala do tribunal Dos que foram Arrebatados Que vão ser Galardoados Com a coroa Isso para quem Merece o prêmio Para quem Conseguiu Fazer as obras Que Deus Propôs a ele Receberá a coroa Com pedras preciosas Então Cada pedra Querido É Resultado De uma obra Que você fez Aqui na terra Então a coroa Que você vai receber lá É você Que está Confeccionando Somos nós Que fazemos A nossa coroa E tem alguns Que não se importam Com isso Chega lá Não vai ter coroa Para ele Tem problema Tem gente que acha Que isso não é problema Eu acho Que é um problema Seríssimo Amém Você achar Que a tua vida Não vale nada A minha Vale muito Querido Vale muito Sabe Haverá um intervalo Entre a descida De Cristo Nos ares Escondido Nas nuvens E a sua descida Na terra As claras Esse período Será de Sete anos Três anos e meio De tribulação E três anos e meio De grande Tribulação Após esse período De sete anos Todos Os arrebatados Antes da tribulação E a noiva Todos os que morreram Na tribulação Que são os mártires Durante a grande Tribulação Eles virão Com o Senhor Sobre a nuvem Com o seu exército Para lutar Contra A trindade satânica Que é O anticristo A besta E o falso profeta Apocalipse Dezenove 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 ao vinte e um Diz Então me falou anjo Escreve Presta atenção Nisso aqui Irmãos Bem-aventurados Aqueles que são Chamados A ser das bodas Do cordeiro E acrescentou São essas As verdadeiras Palavras de Deus Mostrei-me Ante os seus pés Para adorá-lo Ele porém Me disse Vê Não faças isso Só conserva O teu E dos teus irmãos Que mantém o testemunho De Jesus Adora a Deus Pois o testemunho De Jesus É o Espírito Da profecia Viu o céu aberto E eis um cavalo branco O seu cavaleiro Se chama Fiel e verdadeiro E julga E peleja Com justiça Os seus olhos São como Chama de fogo Na sua cabeça Muitos diademas Tem um nome escrito Que ninguém conhece Senão ele mesmo Está vestido Com um manto Tinto de sangue E o seu nome Se chama Verbo de Deus E seguiam Com os exércitos Que há no céu Montando Cavalos brancos Com vestiduras De linho Finíssimo Branco e puro Saia da sua boca Uma espada Afiada Para com ela Ferir as nações E ele mesmo As regerá Com o certo De ferro E pessoalmente Pisa o vagar Do vinho Do furor Da ira Do Deus Todo-Poderoso Tem no seu manto E na sua coxa O nome Inscrito Rei dos reis E Senhor dos senhores Então viu o anjo Pôs no inferno O sol E clamou Com grande voz Falando a todas As aves Que voam Pelo meio Do céu Vinde Reunidos Para a grande Ceia de Deus Para que comais Carnes de reis Carnes de comandantes Carnes de poderosos Carnes de cavalos De seus cavaleiros Carnes de todos Quer lidos Quer escravos Tanto pequenos Como grandes Envia a besta E os reis da terra Com seus exércitos Congregados Para pelejarem Contra aquele Que estava Contado no cavalo E contra o seu exército Mas a besta Foi aprisionada E com ela Um falso profeta Que com sinais Feitos diante dela Seduziu aqueles Que receberam A marca da besta E eram os adoradores Da sua imagem Os dois foram lançados Vivos Dentro do lago De fogo Que arde com enxofre Os restantes Foram mortos Com a espada Que saía da boca Daquele que estava Voltado no cavalo E todas as árvores Se fartaram Das suas carnes Continuei no 20 Do 1 ao 6 Então vi descer do céu Um anjo Tinha na mão A chave do abismo E uma grande corrente Ele segurou o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E o prendeu Por mil anos Lançou no abismo Fechou E pôs selo Sobre ele Para que não mais Encanassem as nações Até se completarem Os mil anos Depois disso É necessário Que ele seja solto Pouco tempo Vi também tronos E neste sentaram-se Aqueles Aos quais foi dada A autoridade De julgar Vi ainda As almas Dos decapitados Por causa Do testemunho De Jesus Bem como Por causa Da palavra De Deus Tanto quantos Não adoraram A besta Nem tampouco A sua imagem E não receberam A marca Na fronte E na mão E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Os restantes Dos mortos Não reviveram Até que se completassem Os mil anos Esta é a primeira Ressurreição Bem-aventurado E santo É aquele Que tem parte Na primeira Ressurreição Sobre esse A segunda Morte Não tem autoridade Pelo contrário Serão Os sacerdotes De Deus E de Cristo E reinarão Com ele Os mil anos Aleluia Glória a Deus Você faz parte Desse exército Você vai reinar Com Cristo Amém Para isso Tem um preço Salvação É de graça Mas reino Se toma Se toma Volta lá Para o Apocalipse Um Glória a Deus Glória a Deus 1 ao 3 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas Que em breve Devem acontecer E que ele Enviando por intermédio Do seu anjo Notificou ao seu servo João O qual atestou A palavra de Deus E o testemunho De Jesus Cristo Quanto a tudo Que viu Bem-aventurados Aqueles que leem E aqueles que ouvem As palavras Da profecia E guardam as coisas Nela escritas Pois o tempo está Próximo Aleluia Então Deus Tem a revelação E Deus Passa a revelação A Jesus E Jesus Envia Um anjo Que transmite A João A profecia A revelação E João Passa Para a igreja Que somos nós E hoje Nós temos Aqui Querido A revelação Estamos aqui Recebendo Porque o tempo Está Próximo Bem-aventurado Aquele que ouve E guarda As palavras Dessa profecia Quase não se vê Passores pregando Apocalipse Nas igrejas Às vezes Ministros Nos seminários Ah No seminário Escatológico Ou no seminário Existe a matéria Escatológica Que é O apocalipse Mas pregar De púlpito Por que Queridos Porque é um livro De revelação Porque é um livro Sério Eu que sei O quanto Que Deus Mexeu comigo Nessa semana Sabe Você pode falar Peraí Mas que tempo Próximo é esse Já se passaram Mais de dois mil Anos A palavra Tempo No grego Ela é traduzida Em duas palavras Cairos E Cronos Cronos É o tempo É o tempo É o tempo Em geral Cairos É o tempo De Deus O tempo De Deus É um período De tempo Determinado Por Deus O do homem É o cronológico Que tem dia Tem hora Tem minuto O de Deus Ele pode Como Nós sabemos Que para Deus Um dia São como? Mil anos E mil anos Como? Um dia O que quer dizer com isso? Quer dizer isso O cairos O tempo De Deus Não são dias E horas Determinadas Mas é um período De tempo Para o cumprimento Do propósito Dele É nesse tempo Determinado por Deus No cairos De Deus Que está próximo A vida de Jesus Queridos Deus trabalha Em períodos de tempo E eu vou mostrar Aqui quantos tempos Já foram Para você ficar esperto O primeiro tempo O primeiro período A primeira dispensação Foi o tempo De Adão e Eva Esse tempo É chamado Tempo da inocência Esse tempo Vai da criação Até a expulsão Deles Do paraíso Aí vem o segundo Período de tempo É o tempo De Caim e Abel É o tempo Da consciência É o tempo Do conhecimento É o tempo Que eles já estavam Vivendo De acordo Com o conhecimento Do bem E do mal Então esse tempo Vai até O dilúvio Então vai da queda De Adão Até o dilúvio Terceiro tempo O tempo de Noé O tempo que foi formado As nações Sabemos que Noé Quando sai da arca Só havia oito pessoas Ele e a sua família E ali se forma uma nação Só que eles quiseram Construir uma nação Através da torre de Abel Não do jeito de Deus No tempo de Deus Mas do jeito deles E no tempo deles E Deus fez o que? Fez uma confusão De línguas E ali nasceu As nações Porque cada um Teve pegar o seu grupinho Que falava a mesma língua O mesmo idioma E ir morar Em outro lugar Foi assim que Deus Espalhou o povo Então esse terceiro tempo É chamado Fortação das nações Que vai do dilúvio Até as línguas Da torre de Abel Quarto tempo O tempo de Abraão O tempo da promessa Que vai da promessa De Deus a Abraão Até Êxodo Que é a saída deles Do Egito Vem o quinto tempo Que é o tempo De Moisés O tempo de Moisés É o período da Lê Então esse tempo Vai do Sinai Até o Calvário Vem o sexto tempo Que é o tempo Da igreja Aleluia O tempo da dispensação Da graça de Deus Do Espírito Santo É o período da graça Que vai do Calvário Até a vinda de Jesus O arrebatamento E o sétimo período O sétimo É o período Do reino Da plenitude Dos tempos Vai do milênio Do reino De Jesus Até A eternidade Aleluia Em que tempo Que você está aqui E que tempo Você está Você ainda está lá Na queda Você ainda está lá Lutando Contra o seu pecado Você ainda está lá Na lei Está lutando Se eu sou falso Se eu não posso Se eu venho Se eu não bebo Você já está vivendo Esse tempo Da graça Esse tempo Do amadurecimento Esse tempo Da noiva Que tem que crescer Porque noiva Não vai ser levado Não está com cinco anos De idade Não querido Se você for olhar Toda palavra Toda palavra Que Paulo ministrou Aos irmãos Ele fazia alusão Ao crescimento Usava símbolos De crescimento físico Mesmo De amadurecimento Mas para chegar A plena estatura De quem? Do varão perfeito A noiva Quando for levada Ela tem que estar Na estatura Do varão perfeito Então ela tem que ter crescido Ela tem que ter amadurecido Então para com essa bobagem De você falar Ah, sou novo convertido Novo convertido Para mim É quem tem no mínimo Três meses De conversão E pronto De três meses Para cima O João é mais novo Já pode começar A falar No cu da da Apocalipse 1, 4 João há sete igrejas Que se encontram na Ásia Graça e paz A vós outros Da parte daquele Que é Que era E que há de vir Da parte dos sete Espíritos Que se acham Diante do seu trono Sete Espíritos E você pode perguntar Que sete Espíritos São esses? Não existe só um Espírito? Não é só o Espírito de Deus? Preste atenção nisso, querido Sete Espíritos Não são os sete Espíritos Mas um só Intensificado Sete vezes Em sua forma completa Em sua manifestação total Refere-se a manifestação plena Do Espírito Santo Em seus ministérios Esse é o tempo Que nós estamos vivendo, querido O tempo da plenitude Desse Espírito Desse Espírito Da Graça Desse Espírito Da Verdade Desse Espírito Que convence Do pecado Do juízo E da justiça Desse Espírito Que guia a igreja Desse Espírito Que faz dela Mais que vencedora É esse tempo Que nós vivemos Estamos vivendo, querido O período O período Onde o Espírito De Deus Está intenso Por isso que eu falo Queridos Igreja que se diz Cristã E deixa o Espírito Santo Do lado de fora Para mim não é Igreja Cristã Ah não é Ah não é Porque o Espírito Santo Vem para a igreja Jesus falou É necessário Que eu vá Para que ele venha Não deixarei Vocês só Virar o Consolador Virar aquele Que vai convencer vocês De que eu Sou na verdade Quem aqui iria Se convencer Sozinho, querido De que isso aqui É verdade Se não fosse Esse Espírito Intensificado Sete vezes E que habita Dentro de nós Irmãos Por isso que tem Olha que não dá Não tem jeito De você ficar em pé Na presença dele Porque é intenso Demais Vai lá para Isaías Isaías 11 Isaías 11 Verso 1 e 2 O tronco de Gessé Sairá um rebento E das suas raízes Um renovo Repousará sobre ele O Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria E de entendimento O Espírito de conselho E de fortaleza O Espírito de conhecimento E de temor Do Senhor Quantos? Sete Espírito do Senhor Espírito de sabedoria De entendimento Espírito de conselho Fortaleza Espírito de conhecimento E Espírito de temor Do Senhor Tudo na Bíblia Há um significado Queridos Todos esses Adivinhos Todos esses Que não Trazem A revelação Através do Espírito Santo Mas através de adivinhos Pegam os números A simbologia Que há de números De figuras E faz uma Uma mentirada Lascada E muitos caem Dessa conversa O candelabro Ele tinha quantos Braços? Sete 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 lâmpadas Ou seja Sete funções Aos sete ministérios Do Espírito Santo Assim como Há sete igrejas Não foi? Não foi revelado Há quantas igrejas? Sete igrejas Mas eram essas Sete igrejas Específicas? Não Essas sete igrejas Completam A totalidade De igrejas Sete igrejas Sete selos Sete prometas Sete taças São todos Para o mover de Deus Para o cumprimento Do seu propósito Volta lá Para o Apocalipse Do nove ao doze Eu, João, o irmão Vosso e companheiros Na tribulação No reino E na perseverança Em Jesus Achei-me na ilha Chamada Páticos Por causa da palavra De Deus E do testemunho De Jesus Achei-me em espírito No dia Do Senhor E ouvi por detrás De mim Grande voz Como de trombeta Dizendo O que vês Escreve em livro E manda As sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Voltei-me para ver Quem falava comigo E voltado Vi Sete Canelitos De outro Aleluia Aflição Reino Perseverança Três palavrinhas Querido Que a igreja Tem que estar bem Acostumada com elas O diálogo Conseguiu infiltrar As igrejas E roubar O sentido Verdadeiro Da igreja Do que ela tem Que passar Aqui na terra E começa-se Uma pregação Do me dá Me dá Do toma Toma Deus vai te dar É tudo fácil Vem Que tudo vai ficar Legal Mas se falar De aflição De tribulação De perseverança Quase ninguém Prega mais Porque o povo Vai embora Ninguém quer ouvir isso Três palavras Nós estamos No território Do inimigo O mundo Jaza onde? No maligno Nós estamos No mundo Então ainda estamos Nesse território Jesus disse Que no mundo Nós teríamos O que? Aflição Tribulação Perseguição Mas tem Com ânimo Eu venci o mundo Glória a Deus Se ele venceu Nós venceremos Também Amém Jesus venceu Jesus venceu A maneira dele Como salvador E rei dos reis Nós vamos vencer A nossa maneira Como igreja Amém Amém É sem igreja É sem igreja Perseverança Não puja Das aflições Quando as aflições Virem Persevere Persevere Fique firme Até você assistir A vitória de Cristo Nessa luta Porque a vitória Virá Virá mesmo Não há luta Sem vitória E não há vitória Sem luta Sabe Ainda não é tempo De reinar Diz pro seu irmão Ainda não é tempo De reinar É tempo De sofrer De perseverar Perseverar A maioria Dos irmãos Prego nas igrejas O que? Ah eu vou Eu estou reinando Não Eu sou de Deus Eu vou Querido Não é tempo De reinar ainda É tempo De lutar É tempo De perseverar Amém Nós não estamos Em fase De domínio Mas estamos Em fase De posse Para tomar posse Querido É de parte De luta Ninguém toma posse De uma terra Se não for de parte De luta Só se você Receber por herança De graça Mas se tiver Porceiro lá Você ainda vai ter Que lutar Para arrancar De lá Sabe? Nos outros livros Nós vimos a igreja Como corpo Como edifício Como exército Como os escolhidos Como a Assembleia Dos santos Tudo isso É igreja Também Mas aqui Em Apocalipse A igreja É apresentada Como o que? Como O candelabro A igreja E os sete Candelabros Não é? Representando o que? As sete igrejas Então Nós somos o que? O candelabro A igreja Não é a luz E nem é a lâmpada Ela é um suporte Que mantém Ela é o candelabro Onde tem o que? A lâmpada Que é quem? Cristo Que Ele é a luz do mundo E contém o que? O Espírito Santo Que é o combustível É o azeite Que mantém A chama acesa Nós precisamos Dos dois irmãos Se o Espírito Santo Não estiver Intensificado Dentro de você Não vai haver azeite E candelabro Não tem luz própria A igreja Não tem luz própria A luz que brilha Nela É de Jesus Ele é a luz do mundo Nós somos luz Porque temos Ele em nós Mas a luz de Cristo Brilha através de nós Não sou eu que brilho Ele que brilha Através de mim Eu sou apenas um suporte Que mantém a luz A natureza do candelabro É ouro puro Que simboliza a natureza De Deus Resplandece Nas trevas E pra isso Irmão Tem que ter o óleo Tem que ter o azeite Queimando dentro O tempo todo A função da igreja Não é meramente Ficar ensinando Doutrina É resplandecer A glória De Deus Saiba disso, querido Não entre em contenda Discutindo sobre doutrina Sobre ideologia teológica Sobre placa de igreja Sobre se está salvo Se não está salvo Se perde salvação Se não perde Se vai ser arrebatado Se não vai Respondeça Respondeça Essa que vai fazer a diferença Na tua vida, meu querido Não é quanto você sabe De teologia, não Mas o quanto você vive A vida de Deus É do quanto Essa vida resplandece Através de você Muitos fiquem querendo Aprender só doutrina A letra marca A letra marca Sabe, queridos Lá em Goiânia Uma professora nossa Do seminário Como eu amava Ouvir aquela mulher Que revelação Que aquela mulher tinha Mas aquela mulher Começou a buscar Buscar, buscar, buscar Buscar Hoje, para mim Ela está totalmente Fora do contexto Porque aí começa a ensinar Coisas Irmãos Só de reforma De igreja Eu não quero saber De reforma De igreja Eu quero que Deus Me reforme Eu que preciso Ser reformada Nós precisamos Ser reformados Não por doutrina Não por pensamentos Teológicos Não por linhas Doutrinárias Mas pela vida Do Espírito Santo Deve de nós Essa vida Que tem que brilhar Essa glória Que tem que resplandecer Diga para o teu irmão Você não tem luz própria Deixa a luz de Jesus Brilhar sobre você Apocalipse 5 Do 1 ao 14 E na mão direita Daquele que estava Sentado no trono Um livro Escrito por dedo Por fora De todo selado Com sete selos Vi também Um anjo forte Que proclamava Em grande voz Quem é digno De abrir o livro E de lhe desatar Os selos Ora Nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado Digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia um dos anciãos Me disse Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro E os seus sete selos Então vim no meio Do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé Um cordeiro Como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Veio pois e tomou o livro Da mão direita Daquele que estava sentado no trono E quando tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostaram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles Uma arma E taças de ouro Cheias de incêndio Que são as orações dos santos E entoaram o outro cântico Dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os seus Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Os que procedem De toda tribo Língua Povo E nação E para o nosso Deus Os constituíste Reino e sacerdotes Que reinarão sobre a terra Vi ouvi uma voz De muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes E dos anciãos Cujo número Era de milhões De milhões De milhares De milhares Proclamando Em grande voz Digno é o cordeiro Que foi morto De receber o poder A riqueza E sabedoria E força E honra E glória E louvor Então ouvi Toda criatura Que há do céu E sobre a terra Debaixo da terra E sobre o mar E tudo que Deus Já estava dizendo Aquele que está Sentado no trono E é o cordeiro Seja o louvor A honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos E os quatro seres O impede se respondiu Amém Também os anciãos Prostraram-se E adoraram Aleluia O rebalá passou O livro O rolo Era escrito Dos dois lados Da folha Ou seja Estava escrito Por dentro E por fora E estava selado Com sete selos Estava lacrado E ele perguntava Quem pode desatar Quem pode Quem pode Quebrar esses selos Só aquele Que tem direito Como eu sempre falo Queridos Deus é Deus De legalidade Deus Tudo que ele faz É dentro Da legalidade Nem Deus Poderia abrir Aquele livro Porque havia Uma legalidade Aquele livro Simbolizava algo Que você vai entender Agora Sabe Esse tipo de rolo Querido Era comum Nos testamentos De herança E eram colocados Vários selos Conforme se abriu O rolo O leitor Ia lendo As cláusulas E a cada parte Do testamento Um novo selo Se abria E as condições Do testamento Eram reveladas Quem é que tem O testamento? O propósito de Deus Para o universo É um mistério Queridos Em todas as épocas Os sábios Os adivinhos Tentaram saber Qual o segredo Qual o propósito De Deus Porém falharam Falharam em tudo Deram datas Falaram isso Falaram aquilo Fizeram código Da Bíblia Fizeram numerologia Fizeram tudo E não descobriram nada Sabe por quê Queridos? Porque não tinham Revelação Porque não tinham O espírito Intensificado Sete vezes Dentro dele Para revelar O mistério De Deus Porque as coisas Espirituais Só se discernem Espiritualmente Não adianta Você querer pegar Algo potencialmente Espiritual Queridos E querer entender O teu intelecto O propósito De Deus É espiritual E o mistério De Deus É revelado Apenas A igreja Aleluia Quem aqui Antes de se converter Tentou entender Essas coisas E não conseguiu Eu sou uma delas Sabe por quê Que não conseguia? Porque não tinha O espírito Para revelar A letra mata Só o espírito Vivifica Amém O livro Está selado Com sete selos Os selos São os conteúdos Do livro E abri-lo Significa Desvendar O mistério Desvendar O segredo Apocalipse É um livro Totalmente Profético De algo Que ainda Irá Acontecer Então esse livro Esse rolo É o quê querido? É uma escritura É um documento Que prova Que Jesus É o herdeiro Da terra Jesus Irá tomar posse Do que Deus Deu ao homem E então Implantará O reino dele Aqui na terra Para Jesus Vire reinar Na terra Todas as causas Da escritura Têm que ser Cumpridas A terra está Na mão de quem Queridos? De Satanás Por concessão De quem? De Adão Então Chegou a hora Do juízo Deus estará Acertando contas Com a terra E com seus Habitantes Então Deus é Deus De legalidade A palavra de Deus Diz no Salmo 115 Que Deus Deu a terra A quem? Aos homens Mas o homem Fez o quê? Deu a terra A Satanás E Jesus Veio E venceu A Satanás Mas ainda não Tomou posse Da terra Só depois Que ele abrir Toda a escritura Que abrir Todos os selos Aí ele virá Com quem? Jesus Jesus é quem? Herdeiro de quem? De Deus E nós somos o quê? O herdeiro Em Cristo Jesus E o herdeiro De quem? Tomar posse Do que é nosso Aleluia Aleluia Sabe queridos Nós viemos Debaixo De uma palavra Profética Queridos Não é verdade? Você veio para Jesus Não foi debaixo De uma palavra Profética? Amém A nossa vida É uma profecia E tem promessas Ou não tem promessas? Amém Mas eu sei que A que Deus falou Vai cumprir Mas uma coisa Eu sei o que está Escrito aqui Eu não abro mão De nenhuma De nenhuma E se Deus Deu a terra aos homens E Cristo Tomou a terra E tem posse Tem direito legal De vir Plantar o reino Dele aqui na terra E eu estou vindo Junto com ele Amém Estou vindo junto com ele Porque eu sou Corredeira Eu sou corredeira De Deus Em Cristo Jesus Amém Quem está me entendendo? Então Jesus Vai acertar conta Com a terra E com os habitantes Da terra Com os forseiros Não é assim irmãos? Ele vai tomar Ele vai Acertar conta Com eles Então conforme O livro vai sendo aberto Nós veremos Irmãos Que o mesmo Contém as provas De direito Do direito Do Senhor Jesus De possuir a terra E de reinar Sobre ela Do capítulo 6 Ao 10 Revelam-se os acontecimentos Da tribulação Apenas o 7 Volta lá para o céu E começa a mostrar Coisas do céu Mas o 6 O 8 O 9 O 10 Começa a revelar O que vai acontecer Aqui na tribulação Começa a abertura Dos selos A tribulação É quando os selos Começam a abrir São 7 anos De tribulação São 7 selos Há um selo Há um selo Para cada uma Presta atenção Começa a abertura Dos selos Chegou a hora Do juiz de Deus Primeiro selo Anticristo O anticristo Virar Sobre um cavalo Branco Mas não é Tem gente que acha Quando fala aqui Que Ah ele virar No cavalo Esse cavalo branco Aqui querido Do capítulo 6 Não é mais Jesus É o anticristo Ele é Enganador Ele é Usurpador Ele vem Num cavalo branco Para enganar Disfarçado Como que se viesse Trazendo Paz A primeira manifestação Do anticristo Vai ser Quando o mundo Vai estar Totalmente revolto Com mil coisas Acontecendo E ele irá Se manifestar Como quem? Como aquele Que vai trazer O que? A paz Como aquele Que vai trazer A solução Dos problemas Das nações Primeiro selo Segundo selo Fala do cavaleiro Que vem Do cavalo vermelho Com poder Com poder Para tirar A paz Então se ele vai Tirar a paz Ele vai trazer O que? Guerra Derramamento De sangue Depois Terceiro selo O cavalo preto O cavalo preto Se o cavaleiro Traz a fome A guerra Sempre vem Seguida De Homem E depois O quarto selo O cavalo amarelo O cavaleiro É a morte E o Hades O Hades O cego Foi lhe dada Autoridade Sobre a quarta Parte da terra Para matar Por espada Por fome Por pragas Por animais Selvagens Então Olha aqui O desenrolar Do juízo De Deus Uma coisa Vem Seguindo Da outra Quinto selo O quinto selo É apenas A evidência É a permissão De Deus Para que aqueles Que são salvos Que aceitaram Jesus No período Da tribulação Sejam mortos Pelo anticristo Para completar O número De mártires Há um número De mártires Que serão mortos Na tribulação E aqueles Que morreram Antes Ficam lá Clamando Senhor Senhor Até quando Ficaremos aqui Clamando Debaixo do altar E Deus Fala Espera Porque ainda Precisa completar O número De mártires Esse é o quinto selo O sexto selo Começa a se Catástrofe Sobre a terra Começa Um grande Terremoto O sol Fica preto A lua Fica vermelha Como sangue E as estrelas Caem do céu Sobre a terra E o céu Foi se enrolando Como o pergaminho E todas as montanhas E todas as montanhas E todas as montanhas E ilhas Foram removidas Dos seus lugares E mesmo assim Irmãos A população Incrédula Ao invés De se arrepender De pedir perdão Preferem a morte Eles não querem Passar pelo juízo De Deus Mas também Não querem O Deus Do juízo Eles preferem Morrer E aí Vem o sétimo selo Queridos A única hora Que diz Em toda palavra Que houve silêncio No céu Foi quando Abriu o sétimo selo Quando esse selo Foi rompido Houve um silêncio No céu De cerca De meia hora O conteúdo Do sétimo selo São as sete trombetas Sabe o que você pode Estar falando aí Ah, não quero saber disso não Vou botar aqui mesmo Você tem certeza? Você pode não estar Mas seu filho pode estar Você pode não estar Mas alguém muito querido Seu pode estar Você pode não estar Mas o seu vizinho Pode estar Bem-aventurado Aqueles que ouvem E guardam A profecia desse livro E pra você Falar pras pessoas Querido A palavra é verdade Não queira ficar aqui Pra ser julgado Por Deus Porque o juízo de Deus É fogo consumidor O juízo de Deus É duro Primeira trombeta Granizo e fogo Misturados com sangue É lançado sobre a terra Foi queimado Um terço da terra Um terço das árvores E um terço da relva verde Segunda trombeta Algo como um grande monte Em chamas Foi lançado no mar Um terço do mar Transforma-se em sangue Um terço das criaturas Viventes do mar Morrem E um terço dos navios São destruídos Terceira trombeta Uma grande estrela Queimando como tocha Cai sobre um terço dos rios E sobre as fontes das águas Das águas doces E a água doce se torna Amarga Venenosa E muitas pessoas morrem Por causa das águas Quarta trombeta Um terço do sol Um terço da lua E um terço das estrelas Serão feridos E eles perderão O brilho Haverá escuridão O dia e a noite Ficarão menos Um terço De luz Quinta trombeta A partir da quinta trombeta Irmãos As calamidades Serão sobrenaturais E atingirão o homem Diretamente Qual o homem? Aquele que não tem O selo de Deus Na sua fronte Não estou falando Da marca da besta Estou falando Do selo de Deus Do selo Do Espírito Vivente Do Espírito De Deus A sexta A quinta A sexta E a sétima trombeta São acompanhadas De três áreas Vocês imaginam Que terror Que vai ser isso A quinta trombeta O primeiro ai Nesse dia Satanás Irá abrir Um poço Do abismo E subirá nele Uma fumaça Gigantesca Que essa fumaça Vai escurecer Até o sol Como uma fumaça De uma grande fornalha Dessa fumaça Vão sair Gafanhotos E eles Terão poder Semelhante Aos que tem Os escorpiões Eles serão Instruídos A causar Danos Não nas plantas Nem na relva Nem nas árvores Mas apenas Em pessoas Que não tem O ser De Deus Queridos Eu gostaria Que vocês Continuassem Prestando atenção Estão falando De coisas Serias Tem muita gente Cochilando Não importa Você pode até Dormir na cadeira Eu vou falar Até o fim As crianças Estão entrando Então por favor Cada um Pegue o seu neném Ou então Se alguém puder Ficar um pouquinho Com eles aí Fora Por favor Se não Aguenta mais um pouquinho Que eu já estou acabando Então irmãos A esses Gafanhotos Que serão Como escorpiões Não permitiu Não foi dado A eles O poder De matar As pessoas Apenas de causar Dor Uma dor Durante cinco meses Eles ferirão As pessoas Durante cinco meses Uma dor Horrorosa Que as pessoas Pedirão a morte E a morte Fugirá deles As pessoas Pedirão para morrer E não encontrarão A morte E sofrerão Por cinco meses A dor da ferida Desse escorpião Ou desses gafanhotos Sexta trombeta Segundo Ai Foram soltos Quatro anjos caídos Que estavam preparados Para essa hora Nós sabemos Que caíram Os anjos Um terço dos anjos Caíram do céu Tanto que tem significado Queridos Nós vimos aqui Um terço Um terço Um terço Porque Deus está fazendo juízo Porque caiu Um terço Dos anjos Desse um terço De anjos Que caíram Alguns ficaram presos Para esse momento Nessa sexta trombeta Nesse segundo ai São soltos Quatro anjos caídos Que estavam preparados Para essa hora Eles foram soltos Para matarem Um terço Da humanidade E o número Dos cavaleiros Sob o comando deles Era de Duzentos milhões João não tinha Como contar Foi falado Ele ouviu O número De duzentos milhões De cavaleiros Que estariam Servindo Esses quatro Demônios E terríveis Apocalipse 9 Sem entender Do 12 ao 21 O primeiro ai Passou Eis que depois Dessas coisas Vêm ainda Dois ais O sexto anjo Tomou a trombeta E ouvi Uma voz Procedente Dos quatro Anjos Do altar De ouro Que se encontram Na presença De Deus Dizendo ao sexto anjo O mesmo Que tem a trombeta Solta Os quatro anjos Que se encontram Atados Junto ao grande Rio Ofraz Foram então Solta Os quatro anjos Que se achavam Preparados Para a hora O dia O mês E o ano Para que matassem A terça Parte dos homens O número Dos exércitos Da cavalaria Era de 20 mil Vezes Dez milhares Eu ouvi O seu número Assim nessa visão Completei Que os cavalos E os seus cavaleiros Contemplei Perdão Tinham couraças Cor de fogo De jacinto E de enxofre A cabeça dos cavalos Era como cabeça De leão E da sua boca Saia fogo Fumaça E enxofre Por meio Desses três Flagelos A saber Pelo fogo Pela fumaça E pelo enxofre Que saiu da sua boca Foi morta A terça parte Dos homens Pois a força Dos cavalos Estava na sua boca E na sua cauda Porquanto a sua cauda Se parecia com serpentes E tinha cabeça E com ela causavam Dando Os outros homens Aqueles que não foram mortos Por esses flagelos Não se arrependeram Das obras Das suas mãos Deixando de adorar Os demônios E os ídolos De ouro De prata De cobre De pedra E de pau Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar Nem ainda Se arrependeram Dos seus assassinos Nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição Nem dos seus furtos Nem dos seus furtos Sério Que negócio De idolatria Não se arrependeram Continuaram Com seus ídolos De prata De ouro De pau E praticando as mesmas obras Prostituindo Roubando Aqui termina a tribulação Para dar início A grande tribulação Nesse período Não Fique a você Entender quem são Não estou aqui Para tirar Essa dúvida sua Mas eu sei Que virão Duas testemunhas Levantadas por Deus Que profetizarão Aqui na terra Por mil e duzentos e sessenta dias Terão poder Para todo aquele Que vir contra eles Que não aceitar O testemunho Eles irão Lançar fogo Da boca deles E as pessoas morrerão Eles serão imortais Nada matará eles Eles terão domínio Sobre a chuva Sobre as águas Se mandar chover Chove Se mandar parar De chover Para Se mandar as águas Virarem sangue Vira Serão imortais Até completar O tempo determinado Por Deus Deles aqui na terra E no término Desse tempo Do ministério deles É como se Deus Tirasse o poder deles E eles serão mortos Isso causará Tão grande alegria Entre os povos Irmãos Que eles irão trocar Presente uns com os outros Será dia de uma grande festa Uma festa de grande porte Porque eles ficaram livres Daqueles que eram Incoverentes Que pregavam coisas Que atormentavam A vida deles Os seus corpos Dessas duas testemunhas Presta atenção irmãos Essas duas testemunhas Virão pregar o evangelho Para Israel Saiba que toda a palavra Eu creio que a tribulação E a grande tribulação Acontecerá em Israel Claro Que todas as outras nações Irão também receber Porque isso vai repercutir No mundo todo Mas o foco O início O trono do anticristo É em Israel E essas duas testemunhas Irão profetizar Em Israel Na cidade santa Na cidade de Jerusalém Que aqui Já é chamada De Sodoma e Egito Sodoma por causa Da imoralidade E Egito por causa Do mundanismo Que estará dentro de Israel Pela condição espiritual Que ela vai estar vivendo Na época E essas duas testemunhas Vão ser mortas E o corpo deles Ficarão expostos Na rua principal Da cidade Na rua principal De Jerusalém Por três dias e meio O mundo todo verá Porém Deus Envia o Espírito de vida Sobre aqueles corpos E eles Ficaram de pé E então Os dois ouviram Uma forte voz do céu Que lhes disse Suba para cá E eles subiram para o céu Em uma nuvem À frente de todos À frente dos seus inimigos As câmeras ainda estão lá Noticiando Estão lá Filmando Quando acontecer A morte E o arrebatamento E eles vão estar Ainda filmando Acontecerá um Grande terremoto Um grande terremoto E cai A décima parte Da cidade Vai cair Por causa desse terremoto Sete mil pessoas Irão morrer E os sobreviventes Aterrorizados Dão glória Ao Deus do céu Mas dão glória Ao Deus do céu Mais de medo Do que de qualquer outra coisa O segundo Ai passou E o terceiro Virá Junto com a sétima trombeta Que será o período Da grande tribulação Quando o anticristo Mostrará Seu verdadeiro caráter Se assentará no trono Para dominar as nações Irmãos E haverá também O derramamento Das sete taças Já estou encerrando E elas serão derramadas Uma logo após a outra Eles ainda não Ficaram livres Do flagelo Da primeira A outra já está sendo derramada Feridas Repugnantes E dolorosas Irão se abrir Nos corpos Dos que tinham A marca da besta E adoravam a sua imagem O mar e os rios Se tornarão em sangue O sol Queimará as pessoas Com fogo Sabe Todas essas coisas Irmãos Estarão acontecendo Mais concentradamente É Israel O anticristo Estará reinando lá E o seu reino Se faz Tenebroso E se tornou Em trevas Vira um caos E aí todas as nações Virão contra Israel Leia aqui 19 Depois destas coisas Apocalipse 19 Ouvi no céu Uma grande voz De numerosa multidão Dizendo Aleluia A salvação E a glória E o poder São de nosso Deus Porquanto verdadeiros E justos São os seus juízos Pois julgou A grande meretriz Que corrompia a terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vigou o sangue Dos seus servos Segunda vez Disseram Aleluia E a sua fumaça Sobe pelos séculos Dos séculos Os 24 Anciãos E os 4 seres Viventes Prostraram-se E adoraram A Deus Que se acha Sentado no trono Dizendo Amém Aleluia Saiu uma voz Do trono Exclamando Dai orgulhos Ao nosso Deus Todos os seus servos Os que o temeis Os pequenos E os grandes Então ouvi Uma como voz De numerosas A multidão Como de muitas águas E como de fortes Trogões Dizendo Aleluia Pois reina o Senhor Nosso Deus O Todo-Poderoso Alegremos-nos Exultemos E demos-lhes a glória Porque são chegadas As bodas do Cordeiro Cujo esposo A si mesmo Se ataviou Pois lhe foi dado Vestir-se de linho finíssimo Resplandecente Puro Porque o linho finíssimo São os atos De justiça Dos santos Então me falou O anjo Escreve Bem-aventurados Aqueles que são Chamados Às ceias Das bodas Do Cordeiro E acrescentou São estas As verdadeiras Palavras de Deus Prostreia-me Seus pés Para adorá-lo Nós já lemos isso Mas apenas Para encerrar Vamos para o capítulo 20 Que diz Então vi Também tronos Completassem Completassem os mil anos Essa é a primeira Ressurreição Nós já lemos Nós já lemos também A chave A chave escrito E a primeira terra Passaram E o mar já não existe Vi também A cidade santa A nova Jerusalém Que descia Do céu Da parte De Deus Ataviada Como noiva Adornada Para o seu esposo Então ouvi Grande voz Vinda no trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus Com os homens Deus habitará Com eles Eles serão Povos de Deus E Deus mesmo Estará com eles E lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima E a morte Já não existirá Já não haverá Luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras Coisas passaram E aquele Que está sentado No trono Diz Eis que Faço Nova Todas as coisas Me apresentou Escreve Porque estas palavras São fiéis E verdadeiras Diz-me ainda Tudo está feito Eu sou o óbua E o ômega O princípio E o fim Eu é Quem tem sede Da lei de graça Da fonte Da água da vida O vencedor Herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será Filho Voto porém Aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos mentisseiros Aos idônatras E a donços mentirosos A parte que lhes cabe Será no lago Será no lago que arde De Deus Vamos lá para o 2112 Eis que venho Os impuros Os impuros Aos mentirosos Aos mentirosos Aleluia, aleluia Aleluia, quem quer reinar com Cristo? Aleluia, sabe queridos, nós somos privilegiados Nós fomos escolhidos, separados por Deus Para viver algo maravilhoso, irmãos Que nós não temos nem noção de como será o céu De como será a terra depois de restaurada Mas nós sabemos, queridos, que os que ficaram Serão terrenos os dias que eles viveram aqui na terra Prego o Evangelho Prego o Evangelho Conserta a tua vida, querido Para que o Senhor não venha como ladrão e você fique Conserte a tua vida Conserte as tuas veredas Conserte o teu caráter Abandone o pecado Santifique a tua vida Lave as suas vestes, querido, do sangue do cordeiro Seja puro diante de Deus E diante dos homens Santifique a tua vida Separe a tua vida para a glória de Deus Porque Ele já está chegando Ele é o primeiro e o último E o último já está aí batendo as portas, querido Que Ele nos encontre Em posição De vencer Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.